E os moradores do bairro Henrique Jorge na capital receberam hoje o posto de saúde reformado Depois de 12 meses de reforma, o posto de saúde Fernandes Távora finalmente abriu as portas Quem conhecia a unidade antes da reforma gostou de como ficou Estava com goteiras, estava com alguns lugares que a gente tinha que sair E sentar aqui e daqui a pouco sair porque estava respingando Estava precisando muita reforma O posto fica no bairro Henrique Jorge, mas a população dos bairros vizinhos também é atendida na unidade de saúde Com isso, mais de 18 mil pessoas serão beneficiadas com os atendimentos oferecidos pelo novo posto Aqui nós temos quatro equipes e essas equipes dão conta de prevenir doenças, de promover a saúde Então é o ponto da atenção que nós consideramos prioritário Então foi onde a gestão mais investiu Foram investidos cerca de 361 mil reais em equipamentos, infraestrutura interna e externa Nova coberta, hidráulica, elétrica, pintura e acessibilidade Neste momento de pandemia, os postos de saúde desempenham um papel importantíssimo Aqui, os pacientes recebem os primeiros atendimentos São diagnosticados e encaminhados a unidades especializadas Se a gente tiver suspeita de covid, os profissionais podem solicitar A gente coleta no posto mesmo, faz o exame A gente tem como hoje confirmar o diagnóstico na própria atenção primária Ampliar o WhatsApp